Através de uma assembleia realizada pelos sindicatos médicos que trabalham nos ambulatórios do município aqui de Mossoró, votaram pela paralisação das suas atividades, já começando amanhã. A decisão foi tomada em assembleia online realizada com o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. O indicativo foi motivado pela insatisfação dos profissionais em relação às condições de trabalho e às questões salariais. Então a prefeitura de Mossoró, via de regra, seguiu um sistema de terceirizações que desprezou os funcionários, vamos dizer assim. Então os médicos se acomodaram em determinada situação. Houve uma certa acomodação da prefeitura em relação à jornada de trabalho, que foi facilitada em algumas situações. E agora, para desencadear o movimento, qual foi o gatilho? É importante, é o que você está perguntando. Houve uma exigência de Ministério Público de adequação da jornada de trabalho ao contrato de trabalho para o qual os médicos tinham feito o concurso. E isso, quando os médicos sentiram isso, viram que era inviável prosseguir a trabalhar dentro dessa realidade financeira que prevê um pagamento para 20 horas trabalhadas de R$ 2.500. Não tem o menor cabimento à realidade salarial. E, paralelo a isso, nós temos um piso mínimo da categoria, em lei fixada em 1961, que prevê um mínimo para 20 horas de três salários mínimos. Para 20 horas, ou seja, deveria ter hoje um salário base no mínimo de R$ 4.200. Então, esse é o gatilho, o estupim do movimento de insatisfação dos médicos. Entre as principais reivindicações da categoria está a recomposição salarial, além de uma gratificação específica para o atendimento ambulatorial. Para o presidente do CIMED do Rio Grande do Norte, Geraldo Ferreira, apesar das vedações a agentes públicos no período eleitoral, o município precisa iniciar e dar o primeiro passo para a realização da mesa de negociação. Outro ponto importante é a parametrização dos atendimentos nos ambulatórios. O sindicato já apresentou uma proposta que inclui metas a serem cumpridas em relação ao número de atendimentos. Mas, até o momento, não houve negociação definitiva. Nós não estamos pedindo ou exigindo que seja encaminhado nenhum projeto à Câmara de Vereadores. O que nós queremos é que as negociações sejam encaminhadas e que nós tenhamos alguma comissão montada para que nós possamos dialogar na recuperação salarial desses médicos. Se não houver uma resposta da secretaria quanto a reuniões em busca de um indignimento, na quarta-feira os médicos do ambulatório, do centro clínico, parariam o atendimento.